Bem-vindo, Sagitariano, obrigado por ouvir sua leitura de 13 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Não tenha vergonha de acessar seu lado paquerador esta manhã, querido Aqueiro, enquanto a lua de gêmeos manda um beijo para Mercúrio. Esse clima cósmico aumentará seu carisma natural, e encantar as pessoas ao seu redor será particularmente satisfatório. As boas vibrações continuarão a fluir à medida que Vênus compartilha uma doce conexão com Saturno, ajudando você a navegar em seu círculo social para priorizar suas amizades mais valiosas. Essas vibrações também são perfeitas para construir seus seguidores nas redes sociais, então não deixe de postar uma selfie fofa. Corte algum tempo para a criatividade à medida que o dia chega ao fim e Luna faz o aspecto de Chiron. A auto-reflexão é a chave hoje. Você pode sentir uma inquietação que não consegue expressar ou um descontentamento, mesmo que tudo dê certo para você. A única maneira de lidar com essa sensação de inquietação é passar por um processo tranquilo de reflexão que pode ajudá-lo a se entender melhor e encontrar um remédio eficaz. Você vai tentar colocar sua vida em ordem. Sua vontade de estabelecer um cronograma e cumpri-lo, combinada com sua determinação, vigor, paciência e persistência, o ajudará a alcançar seus objetivos, por mais difíceis que sejam. No entanto, vendo que nada vem de graça, você ocasionalmente terá que lutar pelos seus sonhos. Você será movido pela paixão e entusiasmo. O sucesso não será fácil, mas há pessoas em sua vida que o apoiarão prontamente em seus esforços. Você às vezes tentará impor suas opiniões aos outros e se mostrará particularmente eficaz em seus esforços para influenciá-los a seu favor. Aproveite o período promissor que está à sua frente, colocando seus planos em ação. Pode haver uma pequena desconexão entre sua necessidade de envolvimento e seu desejo de seguir seu próprio caminho hoje, querido Sagitário. Sentimentos divididos podem envolver amigos e conhecidos, trabalho ou saúde. Você não está muito claro sobre quem ou o que valorizar hoje, então faz sentido tentar controlar o comportamento que pode lhe dar motivos para se arrepender mais tarde, como decisões rápidas em um relacionamento ou gastos impulsivos. Alternativamente, alguém pode ser um pouco reservado ou distante, e você pode não saber onde eles estão. Felizmente, você está lúcido à medida que o dia avança e Vênus entra em harmonia com Saturno. Alguém pode surpreendê-lo e ajudá-lo, por exemplo. Sua criatividade e sua paixão pelo seu trabalho estão no auge. Você está perseguindo suas ambições, lutando por seus sonhos e desfrutando de sucesso profissional e financeiro. Você está focado em ganhar reconhecimento e não deixará nada nem ninguém atrapalhar seus objetivos. Algumas revelações o ajudarão a distinguir a verdade das mentiras em relação a um assunto profissional. Você encontrará soluções para problemas que costumava considerar sem saída e colocará certas coisas em perspectiva. O período que está à sua frente representará um desafio que você enfrentará gloriosamente. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Converse com seus colegas, clientes e muito mais, Sagitário. Sua conversa será amplificada quando a Lua entrar em seu signo oposto, Gêmeos, hoje. O tom mercurial da Lua encoraja você a se ramificar, reconectando-se com seus relacionamentos profissionais de maneira descontraída. Dê um olá rápido ao seu antigo colega ou pare no escritório do seu supervisor para entrar em contato. Acompanhe clientes satisfeitos para manter o relacionamento que você construiu. Permanecer conectado por meio de uma conversa simples, mas eficaz, pode fazer uma diferença significativa na satisfação de longo prazo de suas parcerias profissionais. Feliz Lua Nova, SAG Este é um momento de transformação para você e, quando se trata de suas finanças, você pode experimentar várias ocorrências inesperadas que podem ser um divisor de águas completo para você. O conselho para hoje é economizar, economizar, economizar e ser o mais frugal possível. Não tome decisões repentinas nem embarque em empreendimentos arriscados. É hora de ser cauteloso. Além disso, a Lua Nova traz a capacidade de se manifestar. Como você pode manifestar o desejo do seu coração durante as potentes energias lunares e solares? Avaliar suas finanças é uma ideia muito boa neste momento para prepará-lo para o que está por vir, SAG. Números da sorte Seus números da sorte para 13 de outubro são 11, 25, 31, 43, 51, 34 Amor diário Grande escuridão consome os céus hoje, SAGITÁRIO Esta energia realmente começou a chegar ontem, mas permanecerá até hoje. À medida que o poderoso Marte, o planeta do sexo, paixão e impulso, se aproxima de você no céu em sua sétima casa solar de relacionamentos, ele colidirá com um Netuno bêbado. Isso garante que o drama esteja por trás de cada esquina, especialmente em relação à família e parcerias. Não se envolva em comportamentos paranoicos, ciumentos ou vingativos, pois eles acabarão trazendo mais dor e dificuldades para você no futuro. Tente flutuar acima dele Hoje é um dia interessante Esteja preparado, pois você pode esbarrar em uma ex-chama Mas não se preocupe, pois a reunião vai despertar alguma introspecção em você Isso será benéfico para o seu relacionamento atual Esta semana exigirá algumas decisões sérias de vida e exigirá muito pensamento Você pode querer se sentar com a família e discutir isso com eles enquanto planeja grandes espaços em sua vida amorosa Para os recém comprometidos, não tome medidas precipitadas As coisas podem não parecer a seu favor agora Mas todos os eventos estão, na verdade, se acumulando em direção a um momento favorável na vida adulta Neste momento, concentre-se em tudo e em todos ao seu redor, pois este é um bom momento para aprender a acomodar sua vida amorosa junto com o resto de sua vida Até agora, vocês estavam na excitação inicial do romance, onde estavam absortos um com o outro Agora será um bom momento para acomodar amigos e familiares em sua felicidade e aumentar seu círculo de conforto No trabalho Você recentemente perdeu dinheiro, principalmente porque investiu imprudentemente em esquemas rápidos de enriquecimento Outra oportunidade semelhante está batendo a sua porta e é essencial que você perceba que esses esquemas podem levá-lo a sérios problemas financeiros Você precisa racionalizar suas decisões de investimento e ouvir os especialistas Embora tenha uma grande tendência a ser influenciado por uma apresentação brilhante e vazia Quão disciplinado você é na maneira como você faz o seu trabalho Você consegue manter o foco necessário para cuidar e gerenciar todos os detalhes que precisam ser cuidados Estas são todas as perguntas a serem feitas hoje, pois a lua está em touro e em sua sexta casa de trabalho e rotina diária Observe seu relacionamento com esses aspectos do seu trabalho Observe se um dos seus hábitos é adiar as coisas até que elas se acumulem e você acabe e ficando para trás e se sentindo sobrecarregado Se isso for verdade, crie um cronograma em listas para si mesmo que o ajudarão a ficar por dentro das coisas A lua também está em quadratura com Saturno em sua casa 3, enfatizando a importância de trazer seu conhecimento prático e usá-lo para aplicar todas as suas grandes ideias à realidade manifesta Saúde Hoje você começará a perceber como algumas mudanças moderadas em seu estilo de vida podem ajudá-lo a levar uma vida mais saudável e feliz Tome a resolução de abandonar um hábito que você sabe que é prejudicial à sua saúde e você encontrará forças para mantê-lo Além disso, se você já deu esses passos, começará a desfrutar dos frutos dessas mudanças tanto em seu filho quanto em sua atitude Você pode querer escapar de seus sentimentos mais do que o habitual hoje Sagitário O que pode levar a exagerar na comida ou no álcool Tente infundir seu espírito com equilíbrio e harmonia através de atividades como yoga meditação e trabalho com chakras hoje Serocite é uma pedra que o ajudará a se adaptar a quaisquer mudanças que possam estar ocorrendo em sua vida Mantenha um pedaço de serocita com você para ajudá-lo a se sentir mais fluido e compreensivo como hoje O fosfato de magnésio é um mineral crucial para o corpo porque ajuda os nervos motores a funcionarem e a permanecerem saudáveis Inclua cocô, arroz e frutos do mar em sua dieta para obter bastante fosfato de magnésio Família e amigos A tensão entre você e seu parceiro pode aumentar no início do dia, mas o amor acalmará tudo o que estiver sendo intensificado A paz e a intimidade prevalecerão e o dia terminará calorosamente Você pode até planejar um dia com sua amada em seus destinos favoritos de ponto de encontro Eu odeio ser o portador de mais notícias Sagitário, mas parece que vai haver uma pequena mosca na sopa hoje quando se trata de ceder aos seus prazeres Então se você esperava que hoje fosse um caldeirão cósmico de sua escolha Bem, sinto dizer que há outras coisas no menu universal no momento A lua está se movendo através de touro e sua sexta casa organizada de saúde e eficiência Colocando você no clima para levar uma vida limpa e verde E enquanto ela estiver lá, ela se alinhará com o planeta surpresa, Urano Sob essa influência, parece que algum problema de trabalho ou problema de saúde surgirá e exigirá sua atenção Embora seja um pouco difícil dizer qual será exatamente esse assunto Esse é o sentido de Urano ser o planeta das surpresas De qualquer forma, sua atenção estará ocupada com isso por algum tempo Mas deve se desgastar a noite para que você possa desfrutar de alguns prazeres Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã Tenha um bom dia